Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem está entendendo isso na sua vida? Sabe o que eu senti intuitivamente? Não, acho que não vou falar não. Tá bom, vou falar. O mal. Dê o nome para o mal. Qual o nome você quer dar para o mal? Inimido. Inimigo. Capiroto. Gostei. Panela seca. Zé da Laje. Trava-rua. O maldito. Buraco negro. Coisa ruim. O encardido. Olha o que eu vou dizer. Ele mora. Aonde está quebrado. Onde está faltando. Onde está fora do lugar. Quem entendeu isso? Depois que você fizer isso. Tiver esse hábito. Você vai olhar para o seu casamento. Para a sua vida. Para a sua saúde. E vai repetir. Nada quebrado. Vamos lá. Todo mundo. Nada faltando. Nada faltando. Isso é shalom. Fala para quem está do outro lado. Shalom. Shalom. Paz. Isso é paz. Você só vai ter paz quando não tiver nada quebrado. Nada faltando. Nada faltando. E nós começamos a nos acostumar a ter coisas quebradas. Coisas faltando. E coisas fora do lugar. Quando você tiver essa acuidade. Essa perspicácia no seu quarto. Nem risco. Nem travesseiro puído. Parede arranhada. Quando você tiver essa perspicácia do nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Você vai trazer isso para a sua vida. Para a sua prosperidade. Para o seu casamento. Para os seus filhos. Para isso. Você vai trazer. Você vai trazer. Quem está entendendo isso? Você não está condenado a viver uma vida difícil para sempre. Em nenhuma área da vida. Sabe por quê? Porque se alguém pode resgatar alguma área da vida. Você também pode. Não há condenação para mim. Não há condenação para você. Naquela época. Meus 30 anos. Eu achava. Literalmente. Que eu tinha jogado pedra na cruz. Eu achava. Eu cria. Que eu tinha feito alguma coisa muito ruim. E que eu ia pagar nos meus carmas. Que ela era carma. Porque nada explicava. Uma vida de uma pessoa não dá certo. Nunca. Em nenhuma área. Nada na minha vida dava certo. E quando estava tudo para dar certo. Ela dava errado. E quando estava tudo para dar errado. Ela também dava errado. Eu queria uma explicação. E eu ia dizer. Cara. Deve ser do carma. Porque eu devo ter jogado pedra na cruz. E aí. 25 anos atrás. Eu aprendi a mudar as minhas. Crenças. E de repente. Dois carros. Apartamento quitado. E aí vai. E eu disse. Mas nem morri de novo. Nem renasci. Morri. Nasci. Mas não deve ser esse carma. Porque minha vida mudou. Eu só precisei mudar as minhas. Crenças. Olha o que eu vou te dizer. Você pode mudar qualquer coisa em você. Você tem algo que você quer mudar em você? Você pode mudar qualquer aspecto na sua vida. Financeiro. Profissional. Saúde. Qualquer aspecto. Paulo. E o que eu preciso? Dar o estímulo certo. Na intensidade certa. Pelo tempo. Lembra do bíceps? Lembra do bíceps? Paulo. Eu quero ficar com o bíceps forte. O que eu tenho que fazer para ficar com o bíceps forte? Dar o estímulo certo. Qual é o estímulo do bíceps? Rosca. Direta. Então eu pego a rosca. Então aqui tem um quilo. Vamos supor um quilo. E eu vou dar o estímulo certo. Qual é o estímulo certo? Qual é a gente? Eu quero ouvir todos. Quero ouvir todos. Então eu pego aqui e vou fazer rosca. Pronto. Fiquei forte ou não fiquei? Não. Por que não? O estímulo foi certo. Mas não teve o que? Imagem. Não teve o que? Tem que fazer força filho. Tem que estressar. Vamos lá. Pega não um quilo, mas pega 15 quilos. É assim? Pronto. Fiquei forte. Sim ou não? Por que não? Porque tem que ter o tempo necessário. É o estímulo certo, na intensidade certa e o tempo necessário. Qualquer coisa na vida é assim. Quer ficar rico? Dá o estímulo certo. Na intensidade certa, pelo tempo necessário, você vai ficar multimilionário. Eu não estou brincando. Não é uma metáfora. Não é subjetivo. Eu estou te fazendo uma afirmação clara e concreta. Quer ficar multimilionário? Aprenda a dar o estímulo certo. Ou os estímulos certos. Na intensidade certa. Pelo tempo necessário. E você vai ficar multimilionário. Você muda qualquer coisa. Foi assim que eu fiz na minha vida. Em 2007, eu já passava por problemas financeiros. De novo. Aos 30 anos, me refiz. 40 anos, passando de novo. 2007. Entrei numa jornada maluca de estímulos. Saí dessa... Nunca mais parei de ganhar muito e muito dinheiro. Eu entendi isso. Estímulo certo. Na intensidade certa. Pelo quê? Pelo tempo necessário. Quem está entendendo isso, gente? Vamos lá. Você quer ficar forte? Quem quer ficar forte? Barriga trincada. Bumbum na nuca. Hashtag. Bumbum na nuca. É real? Independente da idade. Dá o quê? Um estímulo? Agora vai uma merda. Sabe qual é a merda? Vamos lá. Olha para você. Nem dá o estímulo. Muito menos certo. Pior ainda, na intensidade necessária. E não quer esperar o tempo. Quem fala inglês solentemente? Dá o estímulo certo. Na intensidade certa. Pelo tempo necessário. Quem quer formar filhos vitoriosos? Dá o estímulo certo. Os estímulos certos. Na intensidade certa. Nem de mais, nem de menos. E pelo tempo necessário. Então eu quero te provar. Quero te convencer. Que você pode mudar qualquer aspecto na sua vida. Qualquer aspecto. E o que eu tenho visto aqui. No método 6. Pessoas se tornando multimilionárias. No rodo. É no rodo. Pessoas que emagreceram 40 quilos. No rodo. Pessoas separadas há 7 anos. Casamento. No rodo. Pessoas que chegaram aqui sem engravidar. E amanhã vão engravidar. Amanhã. Vai ter gente que vai engravidar amanhã aqui. Eu não estou brincando. É verdade? Curatome. E eu vou te mostrar depoimentos. De pessoas que pagaram esse preço. Vamos lá. Quando eu fiz o CIS pela primeira vez. Eu era vendedora de uma empresa. E almejava muito crescer. Por indicação de pessoas extraordinárias. Que já tinham feito. Eu fui atrás do CIS e aconteceu. Acontecer é um termo nosso. Hoje sou casado. Tenho uma família linda. Conquistei 3 empresas em menos de 2 anos. Inclusive uma delas é a empresa que eu era funcionária. Gratidão. Pelo melhor ainda está por vir. Estarei no CIS São Paulo. Pode aplaudir. Aplaudir e atrai. Quem aplaudir, atrai. Nosso índice de vendas chegou a ser 1,5 milhão em um mês. Minha família tinha feito o CIS. E resolvemos então juntos encarar. Foi transformador e revelador ao mesmo tempo. No ano de 2020 crescemos 100%. Gente, eu botei isso aqui porque 2020 foi pandemia. Crescemos. Chegamos a vender 3,5 milhões em um mês. Em janeiro começamos com 5 milhões de vendas. Com uma equipe brilhante e alinhada no nosso propósito. Diz isso pra você. De novo. É real? É. É possível? É. Então. É. Não faça o método CIS se você não quiser mudar sua vida em 360. Esse é o meu primeiro CIS. CIS 227 aqui em São Paulo. É muito maior do que eu imaginava, do que podia sonhar. E aí eu vi a mudança dos meus pais e eu falei, o que que tem nesse curso? Vejo que as ferramentas que o Paulo trouxe são essenciais porque tudo é uma construção. Então, o meu recado pra você é, vem, faz, se entrega. Minha mãe, ela não era uma mãe pra gente, meu pai não era um pai pra gente, mas depois ela fez o mais pra gente, o ensino transformou, a minha família prosperou. Eu me curei da deficiência, me curei da síndrome de cânico e da ansiedade. Eu entendi bem que é só o começo. É uma pequena parcela daquilo que ainda vai acontecer. Tomar decisões melhores, saber se relacionar as amizades melhores, ambientes melhores. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e de tudo que vem pela frente. É real, é pra mim, é pra você. Isso transformou minha vida, eu já posso dizer. Eu não serão a mesma, minha família não serão a mesma, meus irmãos não serão a mesma. Se isso é para você encorajar, você não irá negar, porque eu já sei que minha vida nunca vai ser a mesma e eu estou muito orgulhoso que eu fui trazido aqui. Música 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 Obrigado.